Olha lá, eu aqui de novo, hoje dia 19 de 1 de 2021, mais uma vez em defesa do nosso presidente Jair Bolsonaro Porque não é possível, nesse Brasil de hoje, qualquer tucano sem pena já se acha no poder de salvar a pátria Luciano Huck, meu Deus do céu, onde é que você está com a cabeça? Primeira coisa, já vou deixar o recado, pula para dentro, em 2022 você vai tomar um cacete, que não vai sobrar nem pena Você já está com pouca pena e vai fartar a pena, apesar que você não tem coragem, você é fofoqueiro, você não tem coragem Você é uma pessoa que está querendo mídia, aliás, você querendo mídia, você dá mídia para o Bolsonaro para mais uma eleição É taca, mas não dá para aguentar, não dá, o cara vem, loucura, 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 lá na Amazônia as pessoas que piciada, as que piciada O cara, onde você estava enquanto o PT roubava? Onde é que você estava? Quando o PT mandava bilhões para as repúblicas socialistas, mas ele mandava bilhões, os teus patrões, né? A delação premiada lá, você não fala, tucano sem pena, dos teus patrões lá, está dedado lá, doleiro dedô, doleiro dedô Você não é o corretinho, o Bolsonaro, não é o porcaria? Por que que nesse programinha minha que atreve o seu aí, você não manda apurar os milhões que o doleiro entregava lá? Isso você não manda, você quer entregar, belãozinho de quicigênio Ô companheiro, você é um, aí eu falo o nome, você é um porquê, né rapaz? Por que que o Gustavo Lima arrumou gente de levar? Sabe por quê? Porque ele é patriota e você é batedor de panela Aliás, foi ó, fracasso, 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 fracasso O meu pedaço tinha três panelinhas batendo, com um otário que nem você Ei, mas a hora vai chegar, você vai pôr essa carona na política em 2022, é mais um porco Você vai tomar um cacete, meu irmão Batedor de panela não canta o hino nacional E no Brasil, quem não canta o hino nacional, nós não elegemos mais Depois que inventaram o zap zap, meu irmão A gente sabe quem é quem E ó, tucano sem pena Para com essa palhaçada Eu acho que na verdade você está querendo consolo Eu vi um vídeo aí da senhora Ela que falou, não foi eu Mas só que não vai ter consolo pra você não Consolo de bolsonariano é pau É pau nas eleições, estou falando eleições, não confundo Você quer consolo? Vai chorar no colo de bandido que você defende Nós, patriotas, cristãos e que defendemos a família Não damos moral pra tucano sem pena Vamos lá, Nelson Barbudo em defesa mais uma vez Do nosso presidente Jair Bolsonaro Contra essa corja que está politizando Essa doença maldita que tem atrapalhado O desenvolvimento do nosso Brasil Um grande abraço Voto 100% com Bolsonaro Do Mato Grosso, Nelson Barbudo E aí E aí